Olá, seja muito bem-vindo ao ResumoCast Ventures, agora quinta temporada, estamos aqui no Cubo Itaú, gravando mais um episódio hoje sobre o livro Transformação Digital, do David Rogers. Estamos aqui no Cubo, que é um hub de inovação da América Latina, com mais de 400 startups. E hoje, para comentar esse livro, eu estou aqui com o meu amigo, o Léo Dias. Seja muito bem-vindo, Léo, ao ResumoCast. Léo Dias, fala um pouquinho sobre a tua atuação com os startups, com a inovação, com o digital. Primeiramente, obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Parabéns pelo ResumoCast. Eu sou um ouvinte e gosto muito. E esse livro, viu, Gustavo, quando a gente escolheu para bater esse papo, é muito interessante, porque ele virou meu livro de camiseira. Eu que venho de um outro mercado, eu venho da área de marketing, viu, Gustavo? Eu fiz faculdade de engenharia elétrica, lá em Belo Horizonte, sou mineiro de Belo Horizonte. E eu brinco que eu especializei em trio elétrico, Gustavo, porque... Trio elétrico. É, porque eu fui dono da maior empresa de eventos do meu estado. Legal. E a gente trabalhava muito com música, né? Então é uma brincadeira que eu faço. Mas eu vendi empresa em 2013. Fui convidado para ir para o governo de Minas. E ali no governo, eu estava como subsecretário de ciência, tecnologia e inovação do estado. E foi onde eu recebi a... Fui mordido pela mosquinha da inovação, da tecnologia. E desde que eu emergi nesse mundo, esse livro virou meu livro de camiseira. Qual é a mensagem central desse livro para ter te atraído tanto? Cara, é... Nós somos, não sei qual que é a sua idade, tá? Pode falar. Quarenta e seis. É, quarenta e seis. Nós que somos quarenta mais, nós nascemos antes disso aqui existir, né? Celular. Então, a transformação digital, nós não somos da era do digital, né? Nós nascemos após isso. Meus filhos são todos... Eles já nasceram ali, plugando. O que é a era do digital? A era do digital é a partir do momento onde você passa da era do analógico, justamente para a era dos dados, né? E aí, neste livro, fala muito desses cinco pilares, desses cinco pontos importantes que tem uma diferenciação grande da era digital, da era analógica para a era digital. Primeiro ponto é cliente, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Competição, competitividade, dados, inovação e, para fechar, proposta de valor. Então, esse livro discorre nesse sentido. Ele faz um paralelo muito interessante entre antes e depois da era digital. E, cara, é bem fascinante. E ele assinia muito, Gustavo, porque hoje nós temos um papel dentro do trabalho que a gente faz à frente das nossas corporate venture builders, né? De levar esse modelo mental para pessoas muitas vezes tradicionais. E eu uso vários gatilhos que acontecem, né? Que são usados nesse livro para poder trazer as pessoas para próximo dessa transformação. E como é que funciona? Fala alguns gatilhos aí. Vamos começar primeiro na questão do cliente. Eu acho que o primeiro pilar foi uma das grandes transformações. Na era analógica, quando a gente ia no supermercado, você escolhia uma, duas ou três pastas de dentro. Então, eram poucos produtos para atingir o maior número de pessoas. Era comunicação de massa, a relação era sempre do produto no centro para atingir mais pessoas. Na era digital, isso mudou. Quando você vai querer comprar um shampoo, por exemplo, tem shampoo para vários tipos de perfil de cabelo, louro, moreno. Isso não acontecia no passado. Então, hoje em dia, o cliente está no centro. Ele deixou de ser massa de manobra para ser massa. Ele é o próprio marketing. Então, o cliente passa a ser o principal ator da relação de qualquer empresa. Então, esse eu acho que é um dos pilares muito estratégicos. A empresa hoje que não coloca o cliente no centro está fadada ao insucesso. E aí, uma peculiaridade até do nosso trabalho com as startups é que a forma de desenvolver produtos hoje não é aquela forma de massa onde engenheiros se trancam em um laboratório e, de repente, o produto sai. Inverteu. As startups vão primeiro ao cliente, identificam se existe alguma dor, analisam a viabilidade e, em segundo momento, constroem produto, se a dor existe. Então, essa é uma reflexão aí da era digital, essa possibilidade de ir mais próximo do cliente antes de criar o produto. Gente, esse ponto que você coloca, ele também discorre bastante sobre esse tema no livro, né? Que é justamente isso. Ao invés de você fazer um produto pensando no produto, você vai pressionando a necessidade do cliente. E esse é o maior pilar das startups, né? Em todo movimento, que eu falo que startup não é só uma empresa, é uma mentalidade. O que a gente está trazendo aqui é que a transformação digital traz essa nova mentalidade de trazer a dor do cliente como o principal ativo para você desenvolver o seu produto. Então, isso é um grande diferencial para os negócios modernos. Esse é o primeiro pilar. Vamos para o segundo. Vamos lá. Porque eu acho que assim é um... O segundo pilar é competitividade. Tá. No passado, as empresas viam o seu companheiro do lado lá que está concorrendo pelo mesmo setor como concorrente. Hoje, esse caminho já está diferente. Hoje pode virar um parceiro. Para você ter uma ideia, vamos dar o exemplo aqui do celular. Esse aqui é o iPhone, né? A Apple é a que produz o iPhone. 40% do custo do iPhone é a tela. Sabe quem tem a tecnologia da tela? A Samsung. Então, 40% do recurso de toda vez que a Apple vende um iPhone vai para o maior concorrente. Então, esse é o mundo moderno. Esse é o mundo tecnológico. No mundo analógico, as empresas se fechavam em laboratórios. Elas faziam suas pesquisas travadas. Não queria que o concorrente soubesse. No mundo digital, hoje é uma competição diferente. Porque não é uma competição de quem chega primeiro e vai beber água primeiro. Não. Quem chega primeiro e bebe água toda. Porque o processo é de escala. E, às vezes, é melhor quem está concorrendo pelo mesmo público colaborar do que competir. Porque, ao final, todo mundo sai ganhando. Então, o segundo pilar na era digital é você sair do lado da competição pela competição, sem resultado, e você passa para a era da colaboração. Porque, às vezes, o seu concorrente pode ser o seu principal aliado para conquistar o mercado. E isso a gente levando para o nosso mundo, né? Lá no meu caso, por exemplo, na Novo Agro, que hoje eu estou como CEO da Novo Agro Ventures, né? E a gente está levando esse modelo de transformação digital para o campo. Um dos principais pontos que a gente trabalha é justamente essa colaboração entre as empresas. A partir do momento que a gente entende quem que é o cliente, que é o primeiro pilar, a gente sabe que uma empresa sozinha não consegue resolver as dores todas. Então, a gente cria um ecossistema de soluções justamente para trabalhar de forma conjunta, para que eles possam resolver de uma forma linear as dores dos clientes. E tem um termo hoje que está muito comum, que é o super app, né? A maioria das empresas querem levar para o cliente um app que resolve todas as dores do cliente. E é isso que a gente tem trabalhado cada vez mais nas empresas, né? Como que você resolve a dor do cliente para que ele não saia do seu dia a dia. Então, as parcerias, como um recurso aí serve para construir modelos de negócio na era digital? A era digital é o momento da aliança, né? Você não vai enxergar a competição como competição, mas sim como processo de crescimento. E o digital próprio, a característica do byte, do digital, dos dados, ele permite que empresas do Brasil sejam parceiras de empresas de Singapura, o que não era possível antes na era analógica. Então, o fluxo de informações e conexão entre o próprio mundo possibilita uma exploração que às vezes os empreendedores não conseguem enxergar muito além do seu quintal, mas na prática a gente tem o mundo inteiro à disposição. O movimento agora é global, né? Global. A gente não fala mais de discussão local, né? A gente trabalha muito o Tansansom, né? A gente começa lá pensando o cliente que está mais perto da nossa mão, mas o nosso objetivo é o ponto, né? Então, quando você tem uma solução que atende o cliente e que atende uma dor de mercado e que atende um grande número de clientes, aí você tem um bom negócio na mão. Mas vamos para o terceiro pilar do livro? Vamos lá, terceiro pilar. Porque são cinco, né? Vamos lá. Então, vamos lá. O terceiro pilar são os dados. Antigamente, na era analógica, era muito caro você levantar dados. Hoje, na era digital, o tempo inteiro você está produzindo dados. Imagina a quantidade de informação por minuto que a gente tem a partir do momento que a gente está se relacionando com o nosso cliente. Então, hoje em dia, dados é um dos principais pilares para você fazer a sua tomada de decisão. Entender o movimento de quem está em torno do seu produto, ele é chave para o seu resultado. Então, dado é uma coisa vital para qualquer negócio hoje. Então, quando a gente encontra uma empresa onde ela não trabalha esses dados, ela também está fadada ao insucesso. Porque a partir do momento que você tem informação e você antecipa o desejo do cliente e trazendo algo diferenciado para ele, aí você fideliza o cliente. E quais são as dicas para as startups que estão nos acompanhando para pegar dados dos seus clientes? Hoje, tem milhares de plataformas. Quem tem um site consegue ver quem entrou, quanto tempo ficou, muita metrificação. Tem alguma dica específica? Hoje, o que a gente tem feito junto às nossas startups é preparar o Fornew, aquela estratégia de canal de marketing e canal de venda. Muitas das nossas empresas, porque usam tecnologia, a gente trabalha realmente a estratégia de Instagram, LinkedIn, YouTube. Então, a dica é não perca nenhum lado. E o que não falta é ferramenta para que a gente possa ser RM, tem várias plataformas. Então, a partir do momento que você tem a capacidade de gerar dados, o próximo passo é tratar esses dados para tomar as decisões. Então, eu acho que essa é, vamos dizer assim, uma dica que não pode passar batido. O tratar seria uma análise daquele monte de dados, daquele big data que está lá, mas é preciso que vá alguém lá e faça alguma correlação. Entenda o que tem a ver uma coisa com a outra. Aquele monte de dados, né? Hoje, Gustavo, lá na Novo Agroventos, a gente tem um parceiro que é a FAENG, que é a Federação da Agricultura de Minas Gerais. Um dos grandes papéis que a gente trabalha com ele, é que eles têm mais de 400 mil produtores rurais associados. Tem os técnicos no dia a dia desses produtores. Agora, você imagina o volume de informações e dados que tem a partir disso. Tem algum exemplo legal? Então, por exemplo, hoje tem um programa que chama o Balde Cheio, né? Que cuida do atendimento, assistência técnica e gerencial do produtor rural de leite. E aí a gente leva, tem todas as informações da produção de leite para que esse produtor aumente sua produtividade e no seu custo, entregue um produto com mais valor agregado para o consumidor final, qualidade do leite, e isso tudo é mensurado em tempo real. Então, você consegue tomar decisões para melhorar o processo e para dar mais resultado e entregar mais qualidade à medida que você tem informação e tem um técnico no dia a dia do produtor. No passado, isso aí era machismo, né? Muitas coisas, existem várias coisas que tem na nossa história que era feita até como folclore, né? Hoje não, hoje você trabalha com informação realmente em tempo real. O quarto pilar é o que a gente vive todo dia, é a inovação. Então, o que é inovação? É a capacidade de você transformar ideia em negócio, né? Tem muita gente boa de ideia, mas o que vale uma ideia? Uma ideia não vale nada. Esse desafio de transformar essa ideia em oportunidade é que é o grande diferencial. E na era da transformação digital, na era digital, isso ficou em um outro viés. Você não precisa mais validar o seu negócio durante muito tempo. Hoje você testa produto à medida que você vai colocando ele no mercado. Então, na era passada, você tinha as empresas fazendo aqueles centros de P&Ds, né? Tudo lacrado. O cientista lá dentro para desenvolver a solução, ninguém podia saber. Hoje não. Hoje o tema é a inovação aberta, né? Dando de novo o exemplo do celular, né? O próprio celular, cada dia ele vai melhorando a partir da usabilidade do próprio cliente. Quando a gente muda a versão aqui do nosso celular é porque ele nunca está pronto. Esse é um tipo de produto que ele vai estar eternamente em validação. Isso no passado, você não lançava um produto enquanto ele não estava 100% redondo. Então, hoje, você trabalhar esses testes, né? Virou uma rotina. Então, é aquele ciclo lituoso, vamos dizer assim, né? Você tem a dor, a necessidade, você valida, você prepara, melhora o seu produto, você valida de novo, melhora mais. Isso é um ciclo sem parar. Então, quando a gente leva lá no caso do agro, né? Que a gente trabalha, cada dia as nossas startups, elas estão num processo realmente de crescimento, trabalhando muito a questão da sustentabilidade ambiental, social e sempre validando com o cliente, né? Então, sempre que a gente vê uma necessidade, a gente vai atrás da solução, leva para o cliente e está sempre ali trazendo mais coisa para melhorar a relação com ele. Então, eu acho que o termo inovação que a gente convive cada vez mais no nosso dia a dia, né, Gustavo? Hoje ele é uma rotina, é uma realidade e quem não implementa inovação no dia a dia da sua empresa também está fadado ao insucesso. Tem um exemplo legal de inovação, onde uma startup conseguiu levar para o campo, por exemplo, algo digital que foi muito disruptivo. Talvez um case mundial ou da tua Venture Builder. Tem algum exemplo nessa linha aí, interessante? Eu vou trazer a sardinha para o nosso lado, né? Traz, pode trazer. Então, tem vários cases legais, né? Mas eu vou contar uma história que eu acho muito bacana. Hoje, quando o produtor vai e faz a produção da cana de açúcar, então o valor da cana, ele está no grau de açúcar que tem na cana. E aquilo ali é uma medida exata. Então, quando você produz, o momento do corte é a hora que esse índice está mais alto. Cara, e hoje isso é medida de forma analógica. O cara corta um pedaço da cana, cheira, vê o teor e manda aquele ali para o comprador e ele determina o preço da cana de acordo com esse grau de açúcar. Uma startup do nosso portfólio, através de machine learning, hoje você consegue pegar o celular, fotografa a cana e você entende o... Citar o momento do corte da cana ideal. E aquilo ali é muito disruptivo, porque até então a relação entre o produtor e o comprador era muito no achismo, né? O produtor entregava o produto para o comprador e o comprador foi o preço. Sendo que o valor está na quantidade de açúcar que está ali no produto. E com essa tecnologia... O jogo mudou. Pode atrasar o corte... Perfeito. Para ela ficar mais valiosa. Ou você antecipa o corte porque já chega no ponto ideal. Então esse é um case. Mas nós podemos usar esse para o café também. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Minas Gerais, que é o meu estado, é o maior produtor do Brasil. O produtor de café, ele vende o seu produto sem saber a qualidade dele. Hoje nós criamos, dentro da nossa teste lá de empresas, a gente criou um Uber de provadores, Gustavo. Uber de provadores. Você tem os Killgraders, que são as pessoas que avaliam o café, né? O café está super em alta. Então o produtor, ele escolhe o... Entra no aplicativo, escolhe o Killgrader. O Killgrader que está mais próximo, ele manda a amostra. A partir dali, a partir de um laudo que ele pode mandar para mais provadores, ele recebe o laudo do café dele e sabe a qualidade. E a pontuação do café, à medida que vai melhorando a qualidade, é uma diferença enorme no preço. Então quando ele manda para o comprador, ele já vai negociar sabendo a pontuação do café dele. Isso antes, ele mandava o café ao comprador que falava, ó, seu café é 81, 82, 82 pontos, e eu vou te pagar tanto pela saca. E ele não tinha o que fazer. Então você começa a dar empoderamento para a base da pirâmide, a partir da tecnologia. Isso é bem disruptivo, né? Total. E Gustavo, assim... As pessoas acham que o digital não vai para o campo. Dois exemplos aí. É um caminho. Tem muitos outros, né? E o interessante da sua fala é que hoje a gente vê o Brasil com um grande potencial de ser o protagonista de alimentar o mundo, né? O crescimento mundial não acompanha o crescimento de produtividade mundial. E o Brasil é o país que pode ser o ator para fazer esse processo de alimentar o mundo. E tecnologia é o grande aliado para a gente fazer esse crescimento proporcional ao crescimento mundial. Então é vital para o nosso modelo, nosso momento, levar a tecnologia para o campo justamente para gerar valor agregado para a nossa produção. Legal. Então esse é o papel que nós estamos fazendo no dia a dia. E o quinto pilar, né? O quinto pilar, vamos lá. Proposta de valor. A partir do momento que você não tem bem claro qual é a semissão, qual é o seu propósito, isso também perde muito sentido. E quando você parta para a era digital, isso vira praticamente uma obrigação. Então você ter bem claro sua proposta de valor, bem focado no cliente, nos objetivos do cliente, principalmente a questão do ISD, né? A sustentabilidade ambiental, social, né? A governança virou um pilar-chave também. Então o livro coloca muito esse ponto da questão da proposta de valor. Hoje as empresas que não têm isso como cor, como prioridade, elas também estão fadadas em sucesso. Então quando a gente... Resolver um problema real do seu cliente, basicamente. Mais do que isso, né? Você muda o seu objetivo. Seu objetivo muitas vezes não precisa... Claro que quando você fala de negócio, você está pensando na questão financeira. Mas não tem o lado financeiro sem ter o propósito de outros itens, principalmente questão ambiental, social, gerar valor lá na ponta para o seu cliente. Antigamente, quando você não tinha essa exposição do marketing, as empresas iam buscar dinheiro a qualquer nota, né? Porque era confortável. Você não tinha ali os fiscais, né? Hoje, meu amigo, qualquer coisa que você vacila, está todo mundo ali filmando, né? Contando ali suas adversidades para o mercado. Então é muito importante esse pilar da proposta de valor. Porque isso se alinha a mentalidade do CEO da empresa e o conselho da empresa até os colaboradores. Porque é dessa forma que você vai envolver não só o time interno, mas também todo mundo que está em torno da sua marca. Então, eu costumo, Gustavo, dizer que esse livro, hoje eu levo até para presentear as empresas que a gente está trabalhando. Justamente que ele tem um passo a passo muito interessante de como você participa dessa transformação digital de uma forma mais assertiva, né? Entendendo o porquê dessa mudança e a importância disso tudo no dia a dia. Legal. Agora, Léo, uma transformação digital que, de certa forma, já virou até clichê o termo, né? Porque passa por uma transformação cultural de mentalidade das pessoas antes de ele assinar o contrato e começar a produzir a tecnologia, né? Como é que você enxerga essa parte aí dessa barreira? E eu acho que o maior gargalo de transformação digital é essa barreira do medo de deixar algo que estava funcionando muito bem e passar para um risco, um certo risco. Mas é o risco de inovar. E é um risco de possíveis retornos muito maiores do que os obtidos até então. Como é que você enxerga essa dinâmica, essa tensão entre a transformação cultural e a aversão ao risco? E qual é o futuro aí da transformação digital, na tua opinião? Poxa, muito boa pergunta, Gustavo. E é justamente nesse ponto que a gente precisa destravar, né? Nesse processo do passado e do presente. Fazer igual os nossos pais, nossos avôs é muito mais fácil do que inovar, né? Por isso que inovação é chave nesse processo. Mas a partir do momento que você tem aquelas pessoas que estão dispostas a correr esse risco, né? Os chamados early adopters, né? Eles têm que ser o foco inicial de qualquer transformação. Então, começa com quem está afim, com quem acredita nesse movimento, catequiza essas pessoas e elas vão ser justamente responsáveis por levar isso para as outras pessoas. E na hora que isso dá certo, ela funciona igual uma corrente. Então, a gente pode dar exemplo aí, podemos começar aí com o Uber, por exemplo, né? Imagina que, como que a gente pensa a vida hoje sem o Uber ou o 99? Mas na época, quantos taxistas faziam movimento aí passeata contra o Uber, né? Agora, você imagina que na era do passado, quando criaram o automóvel, os motoristas de charrete fizeram uma movimentação contra os carros. Sempre há uma resistência à transformação. Sempre tem esse movimento de resistência quando tem algo que você vai perder. Sim. Então, você imagina que quando surgiu o computador, os datilógrafos devem ter feito um movimento contra o... Relogia artificial. E agora nós estamos vivendo isso com o chat em PT, né? Onde muitos falam que isso vai acabar com a criatividade, né? Isso vai perder a escrita. Mas a transformação é inevitável? Ninguém consegue voltar atrás? Isso. O tempo está dizendo, né? O movimento está dizendo isso. A gente precisa ser cada vez mais aliado da transformação digital. No campo também. Porque ele é um canal sem volta. O pessoal aceita as inovações. Eu não gosto de glusterizar e dizer que o campo é o mais difícil. Mas eu considero que ele é um dos mais desafiantes. Justamente porque o modelo do passado é o que rege ali o dia a dia, principalmente dos produtores mais antigos. Mas o processo de sucessão é um grande aliado da transformação, porque os jovens, os herdeiros, estão voltando para o campo. E eles vêm com a mentalidade diferente. Então esse é um ponto que está auxiliando muito nesse processo. E o segundo, a presença da mulher. A mulher está virando uma força de liderança muito grande no campo. E a mulher quer vir com algo diferente do que o marido dela faz. Então esses dois movimentos estão sendo pilares bastante estratégicos de levar a transformação digital para o campo. E naturalmente, quando você tem o filho e a esposa pensando nisso, aí você traz o pai ali para o movimento também. Então é uma coisa que está acontecendo de uma forma natural. A gente sabe que tem alguns bloqueios, principalmente num movimento que é muito focado em liderança conservadora. Mas quando a transformação chega, Gustavo, é uma coisa muito mágica. E aí vira um movimento quase que natural. Então é bem saboroso o que a gente tem feito no campo. Legal. Tem mais alguma história interessante do livro que você quer compartilhar? O início do livro tem uma história muito legal, né? A gente é contemporâneo aí, de idade. Mas a gente lembra muito bem da Barça, né? Você imagina a Sclopédia, Bata, ele começa o livro falando da Barça. Que era proposta de riqueza, né? Contei para quem não sabe o que é Barça. A Barça era o que a gente... Era o nosso Google, né? Da época, né? O Wikipedia. Então a própria empresa que era responsável pela Barça, ela começou a trabalhar o processo de transformação digital interno e fez um produto para matar a Barça. Então quando eles acabaram com a Sclopédia, a Barça, que era fonte de referência, apenas 1% da receita da empresa era voltada da Barça. 90% já era da informação digital. Então isso mostra uma empresa lá no passado que usou a transformação digital numa época iniciante. Então eu gostei muito desse exemplo porque mostra que é possível... A gente vê as empresas que são nativos digitais, como o Google, Amazon, Airbnb, Nubank, essas, claro, vão ter muito mais facilidade de levar essa mentalidade. Mas as empresas tradicionais, onde elas entendem esse papel de importância da transformação digital, na corrida da competição, elas têm vários pré-requisitos que vão ser favoráveis para esse modelo de elas ocuparem esse espaço. Então é muito importante para os modelos tradicionais passar a trazer para próximo esse modelo da transformação digital, porque com certeza isso faz a diferença no dia a dia da companhia, da empresa, da associação, de quem quer que for. Mas eu acho que também vai afetar as novas startups que estão surgindo, Nubank, startups de alta tecnologia hoje, daqui a algumas décadas, ela vai passar pelo mesmo processo. Exatamente. Porque a gente está olhando para padrões históricos. A gente pode mapear... É cíclico, né? É cíclico. 500 anos atrás, havia esse ciclo, né? É. Tecnologias novas que surgem. Hoje a gente está falando do digital, mas... Com certeza vai vir uma nova era. Na história da novidade vai vir uma nova era. Então, acho que é no ser humano. Esses ciclos e a forma como ele lida com essas tecnologias que às vezes ameaçam alguma... Algo que esse ser humano já conquistou. Mas a transformação, acho que ela está em entender a mentalidade que aquela tecnologia, ela pode também trazer múltiplos de ganhos muito acima do que a pessoa tem. Claro, tem um fator de risco também. Mas essa é a tensão que eu sinto. E é do ser humano. E também, de certa forma, é belo. Faz parte da vida. É inerente ao ser humano que está sempre tentando se desafiar, passar para o próximo degrau de evolução, perder o seu medo da zona de conforto. E não tem como mudar. É do ser do animal... Caminho sem volta. Um animal homem. Caminho sem volta. E o legal disso é o seguinte. Para quem quer participar desse movimento, nesse primeiro momento, não precisa ser uma mudança disruptiva. Começa numa transformação incremental, um processo, um hábito diferente. A partir do momento que você aproxima a tecnologia para melhorar a sua produtividade... Vai perdendo medo. Vai perdendo medo. E à medida que você... Por exemplo, hoje, eu sou um aliado do chat GPT. Eu não faço mais nem uma mensagem que eu não uso ali. É a ferramenta do chat GPT. Isso me deu uma dinamicidade. O que eu fazia antes? Eu mandava o texto, mandava para a pessoa corrigir, olhava ali. E hoje, não, cara. Eu ganho tempo, agilidade, um resultado muito mais rápido. Fruto de uma tecnologia que é free, é gratuita, né? Então, agora no início, eu falava, será que eu vou usar? Estou com receio? E a partir do momento que você começa a usar, você vê o benefício que traz para o seu dia a dia. Muito bom. E para quem é o livro, na tua opinião, Léo? Para quem o autor escreveu esse livro? Ó, Gustavo, eu acredito que esse livro é para líderes, empreendedores, pessoas que estão tanto querendo levar a transformação digital para quem é mais conservador, como aquele que é mais tradicional e pensa em mudar a cabeça. E é um livro que tem uma família muito didática. Ele explica com bons exemplos. E, inclusive, no final, tem até um exercício muito bacana para você entender a sua evolução no processo de transformação digital. e é o que você falou no início, transformação digital não é a transformação do programa da Xuxa lá do nosso tempo, que você sai, entra de um lado, né? E sai do outro todo arrumadão. É uma jornada. É um processo. Você vai acostumando com esse movimento até para você entender se o seu negócio ou o seu dia a dia participa desse movimento, que é um caminho sem volta, como nós falamos. Muito bom. E qual é a frase de camiseta? Frase de camiseta. O livro. Tem que fazer uma colinha aqui. Vamos lá. Mas quase que você puxou a minha frase, né? Eu acho que a frase de camiseta é você está preparado para transformação digital? Mas eu completo com uma frase também que está no livro. Transformação digital é muito mais que tecnologia, trata de cultura organizacional e estratégia. Então, é exatamente o que você falou. A gente bate na tecla que transformação digital é tecnologia, mas passa da parte mesmo cultural e da parte estratégica de quem está à frente do negócio. Muito bom. Léo, obrigado pela tua presença aqui no Resumo Cast. Deixa os teus contatos aí. Explica como é que as pessoas podem fazer para conhecer mais. E fala um pouquinho do teu trabalho lá no Novo Agro. Boa, Gustavo. Primeiro, queria muito agradecer a oportunidade e compartilhando aí com quem está nos acompanhando. Hoje eu estou à frente da Novo Agro Ventures. A gente investe em startups com solução para o agronegócio, que são as Agritex. Hoje, Gustavo, nós estamos com 27 empresas no portfólio, sempre com esse propósito de gerar valor para o produtor rural, para a base da pirâmide, com muita pegada aí da questão da sustentabilidade ambiental, social e principalmente econômica. E para quem quiser acompanharmos, nosso site é novoagro.ventures. O meu Instagram é arroba leodiastec e o Instagram da Novo Agro é arroba novoagroventures. Então acompanha a gente, tem muita coisa legal. E uma mensagem final, viu, Gustavo? Eu falo que o Brasil, desde o tempo que a gente era novinho, a gente sempre ouviu falar que o Brasil era o país do futuro. Quantas vezes você já ouviu essa história? E eu vejo que, mais uma vez, o cavalo está passando a riada na frente para a gente montar e é com essa pauta do agronegócio. O agro hoje representa 25% do PIB brasileiro, 50% da exportação. O Brasil já tem uma capacidade hoje de alimentar um milhão de pessoas do mundo. E ainda tem muito que crescer. Então nós precisamos realmente trazer uma corrente, um movimento do agro e do bem. Acaba que essa polarização, muitas vezes, é prejudicial para o próprio país. E o agronegócio brasileiro é um agro sustentável, é um agro que valoriza desde o produtor, do campo, mas até o consumidor final. Então esse é um processo sem volta e esse desafio de alimentar o mundo é a grande oportunidade para o nosso país. Então vamos juntos nessa corrente do agro e do bem, viu, Gustavo? Muito bom. E obrigado pela oportunidade de estar compartilhando um pouco desse livro tão bacana. Legal. E para quem nos acompanhou até agora com o ResumoCast Transformação Digital, não esqueça de curtir o nosso canal aqui. Deixe nos comentários o próximo livro que você quer ver no ResumoCast. Ativa as notificações. E o ResumoCast agora é o ResumoCast Ventures. A gente está, sim, também trazendo startups. Então se você se interessar pelos nossos programas ou quiser conhecer mais do nosso ecossistema, vai lá em resumocast.com.br e eu te vejo na próxima.